olá rapaziada seja muito bem gostoso no canal e fazer esse vídeo para falar a respeito da o início da pré-temporada de 2019 vai começar tá preste para conversar é bem provado que vai começar hoje nós estamos no dia 17 vai ser na semana do dia 19 dia 23 vai cair uma atualização que vai ser a 8.23 e ela vai vir com o início da pré-temporada a temporada de 2018 já acabou ela terminou já e o início da pré-temporada está começando vai ser bem diferente da temporada de 2017 para 2018 porque 2017 para 2018 foi uma mudança totalmente radical no game nós estávamos habituados a talentos ea ea runas e isso foi tudo unificado somente em rumas e tudo foi mudado de uma forma bem dramática porque esse sistema de runa e talento ele era bem antigo já e essa temporada de de 2000 e do final de 2017 para 2018 foi que ocorreu essa mudança então o que vai mudar vai ser algumas coisas algumas atualizações vão vir mudanças na selva pela milésima vez vai acontecer novamente mudança na 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 selva na jogabilidade de como armar na selva isso ocorre praticamente toda a temporada nunca é algo tão fixo vai ocorrer umas mudanças também como escudo nas torres externas nas torres das lines vai ter elas bem provável que vai ter um escudo aí existência e o que mais que vai ocorrer praticamente é isso é um basicão mesmo do só para a temporada tá aí o o o o informativo deles ainda na página inicial do local referente a pré-temporada o chato dessa pré-temporada que eles falam de pré-temporada e é previsto para essa pré-temporada terminar em sabe 23 de janeiro é para terminar por aí nessa data terminar em janeiro para começar agora em novembro e terminar lá em janeiro mas eles ficam falando de pré-temporada pré-temporada principalmente esse ano eles falaram de pré-temporada até maio julho a gente estava iniciando a copa do mundo é esse ano e eles estavam falando ainda de pré-temporada é a pré-temporada desse ano foi algo bem chato eu vou falar bem a verdade não consegui me adaptar com a jogabilidade dessa pré-temporada não me adaptei mesmo não consegui me adaptar eu espero que essa aqui tá vindo para 2018 seja algo assim bem inovador mesmo para para que eu possa me adaptar melhor não consegui eu tava habituado no sistema antigo que eu falei o sistema antigo de bundles e talentos ele era bem ele era bem bem antiguinho já tava no game desde o início mesmo e a mudança foi bem radical para apertar temporário de 2018 porque eles removeram aquilo e essa remoção impactou para quem estava acostumado com aquilo e eu senti muito é isso gente não tem muito que falar eles estão nos vendo aí ó que esse ano eles vão adicionar uma maneira diferente de criar só seu próprio meta você vai poder decidir como é que você vai jogar na volta agora como que isso vai como isso vai entrar no game eu não consigo imaginar eu acredito que seja algum item alguma coisa assim que vai decidir sabe que isso vai ser uma coisa assim eles vão mudar a mecânica de jogo tem mudança na mecânica que é o que eu havia falado vai mudar pela centésima de vigésima e a selva isso com certeza vai ocorrer pode aguardar aí vai provavelmente vai ser uma das principais mudanças você experiência na selva vai ser algo na selva pode ter certeza que vai ser a primeira mudança vai ser a primeira mudança vai ser na selva depois vai vir todas aquelas adaptações de novo itens emoção de itens novos itens e tudo daquele blá 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 de novo que piora ou melhora o jogo é isso que eu tinha para falar se inscreve no meu canal quero agradecer o meu atual inscrito deixa eu ver aqui o nome dele é o Wellington Souza Alves muito obrigado pela inscrição ele se inscreveu há cinco dias atrás do meu canal obrigado Wellington pela inscrição comenta aí no vídeo o que você espera para a temporada de 2009 quais são as suas expectativas e vamos ver se elas vão se tornar realidade eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui abrita o sininho se inscreve no canal se você não for inscrito se você já é inscrito abrita o sininho para você ficar notificado das minhas atualizações aqui no canal eu vou ficando por aqui um forte abraço para você até a próxima tchau tchau fui